Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Guararapes, que tem ali a dona da Riachuelo, loja de varejo de moda, operação financeira bem relevante e, nesse trimestre, com forte retorno na entrega, como a gente comentou inúmeras vezes aqui no canal, o que aconteceria eventualmente. Agora a gente vê justamente uma entrega mais forte, com retorno mais agressivo da Mida Financeira, o Banco Digital. Estrutura acionada na tela, para dar uma ideia do controle da operação, nada demais, só para informação. O preço, desde a última análise, na tela, com subida mais forte após a divulgação do resultado, como a gente consegue ver, mas ainda nem vagamente próximo de algo racional. Como fica possível observar, pela precificação no próximo quadro, abaixo do pior momento da pandemia. Não faz qualquer sentido a operação rodando da forma que está, ser precificada abaixo do momento em que a gente tinha todas as lojas fechadas, não tinha qualquer expectativa de vacina, nem conseguia entender ainda direito como é que funcionava a pandemia. Então, zero de racionalismo aqui. O resultado tem forte evolução no trimestre, como dito, principalmente pelo fator que a gente citou consistentemente aqui. Aqui, no movimento da semana, o retorno da qualidade da operação da Mida, o Banco Digital. Ergo, por conseguinte, a tese extremamente alinhada, zero a se preocupar aqui. Como dito na análise passada, eu falei, dinheiro de graça e aqui nós temos justamente a confirmação disso. Vale pontuar que, no trimestre, a gente teve questões na cadeia de suprimentos, questões internas que acabaram causando perda da visibilidade da operação da fábrica. E, por conseguinte, gerando ruptura, onde eu tinha demanda em alguns lugares que eu não tinha o produto para entregar. O que tirou um pouco do brilho do resultado de várias de moda, nada que seja problemático, nada que seja irremediável, apenas para dar uma noção aí de que a gente pode ter ainda melhoria, maior ainda na parte de várias de moda. Isso dito, a gente vê, a gente vai a um do diligence, a receita líquida consolidada com crescimento de 5,4% ano contra ano. A gente vê uma dinâmica mais positiva no same store sales, no vendas das mesmas lojas, se não me engano 6,3% ou algo assim, mas está aí na tela. A margem bruta consolidada com melhoria, indo a 57,4%. Quando a gente olha mercadorias, a gente vê na mesma atuada também de melhoria, considerando apenas o vestuário, a gente tem uma margem bruta de 54,5%. A gente tem outros produtos, como o eletroeletroônico, por aí vai, que acabam alterando um pouco a margem, diferenciando de vestuário, que é o grosso da operação. A estabilidade da margem bruta em mercadorias, desculpa, em mercadorias com forte melhoria no consolidado, evidencia justamente a forte evolução da outra parte da operação, certo? O resultado ali da Midway do Banco Digital, que leva a margem do consolidado de 15% a 19% ano contra ano. Com a abertura mais visual, a gente vê a diferença no resultado ano contra ano da Midway, claramente contribuindo agressivamente mais forte nesse trimestre para o EBITDA como um todo. Além disso, a forte disciplina no controle do SG&A, despesas gerais com vendas administrativas, que é algo que a gente tem acompanhado, que a operação tem entregue há bastante tempo, sem qualquer problema, certo? Vem com o SG&A bem controlado. O EBITDA consolidado com crescimento, então, de 32,9%, o que é muito positivo. A gente fecha o resultado com um forte lucro líquido de R$ 230 milhões no trimestre, um aumento de 124,7% verso o mesmo período do ano passado. O trimestre vem acompanhado também de um forte fluxo de caixa, aproximadamente R$ 1 bilhão, como a gente vê pela abertura na tela. Auxiliado, além da melhoria da qualidade operacional, por redução no CAPEX, redução dos investimentos, isso feito sem detrimento da evolução da operação, então não é uma redução do CAPEX que vai causar a operação ficar menos positiva no futuro ou menos adaptada às formas de fazer negócio hoje em dia, nem nada disso. A gente deve ter a manutenção dos níveis de CAPEX do ano de 2023 no ano de 2024, o que mostra que a gente deve ter uma dinâmica de não-dreno de investimento ali, certo? Então, a gente deve ter continuidade de fluxo de caixa bem positivo. As vendas de ativos, racionalizando a operação, foi outro fator aqui que contribuiu. Está tirando o peso de carregamento de patrimônio, que eu vejo como muito positivo em várias operações. A gente já comentou isso, certo? Como o sale is back e por aí vai. Aqui também vendeu-se a aeronave particular da empresa, alguma coisa do gênero. E forte redução na necessidade de capital de giro, que acaba liberando bastante caixa, especialmente pela forte redução nos níveis de estoque que a gente consegue ver na tela, que voltam aos patamares ali do pré-pandemia, o que é bem positivo. É importante notar que essa alavanca aqui de redução do capital de giro, eu não vou conseguir ter a mesma força de eterno, certo? Dado que para rodar a operação é necessário capital de giro, a questão é que eles estão aqui rodando agora em níveis mais positivos. Ainda esperam alguma redução da necessidade de capital de giro, mas nada tão agressivo, certo? Outra coisa que é importante notar é que se eu começo a ter um crescimento mais agressivo da qualidade operacional, da demanda pela operação aqui, eu começo a ter a necessidade de um retorno desse capital, mas sempre com um ganho proporcional ou mais do que proporcional, auxiliando aí a qualidade da entrega do resultado operacional. Então, é algo que a gente não tem que esperar como sempre acontecendo, certo? Eu preciso do nível de capital de giro para rodar a operação. De qualquer forma, houve aqui uma racionalização, especialmente na parte do estoque, do estoque que é bem positivo. Como resultado, a gente vê o forte fluxo de caixa livre aí na tela. E como resultado disso, a gente vê justamente uma alavancagem com forte queda. Vai a 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA no período anterior, no terceiro trimestre. Isso daí eu estou usando o pré-IFS por conservadorismo e por lógica. Eu uso ali o EBITDA, que é um pouco mais deprimido, levando em consideração os aluguéis. Os aluguéis são parte inerente aqui da operação. Acho que é relevante levar em consideração, de qualquer forma, ainda assim, uma redução muito forte na alavancagem. O que dá espaço ao EBITDA dos últimos 12 meses. Ainda muito deprimido, certo? A gente começou a ver agora uma reação mais forte da Midway. O restante daqueles três trimestres somados ali no EBITDA dos últimos 12 meses não tem a Midway operando de forma bem positiva, o que dá espaço agressivo para ter uma redução ainda maior da alavancagem só pelo aumento do EBITDA. O que justamente dá espaço para essa continuidade, essa dinâmica positiva, que já foi bem interessante agora. O cronograma, como a gente consegue ver, muito tranquilo. Caixa, cobre, aproximadamente os próximos dois anos e meio. Então, solvência não é uma questão aqui. Saindo aqui do consolidado, para ver o retorno mais forte da operação da Midway, o banco digital, a gente vê os níveis de inadimplência na tela. Para a informação de vocês, a gente vê que claramente a gente tem a continuidade da melhoria dos níveis de inadimplência, não necessariamente compondo um caminho linear para baixo, mas não deixa de ser uma melhoria contínua. A gente vai acompanhar justamente ponto a ponto aqui. Assim como temos também a redução nos níveis de perda, que caem ali para níveis mais próximos do mesmo período do ano passado, com o aumento do índice de cobertura, o que assegura a evolução da carteira de forma conservadora e coberta, sem nenhum tipo de problema que possa afetar negativamente o consolidado da operação. Eles continuam aqui emprestando com alguma evolução, crescimento da carteira, mas de forma bem conservadora. A minha posição está aqui do lado. Nos 8,78 a gente teve a dobrada da posição, 7,23 triplicada a posição inicial, 5,23 aumenta 66,6% do total e 4,40 um aumento de mais 25% do total. A operação acelerando a recuperação, mais forte a parte da mídia financeira, que era algo que a gente tinha expectativa de que eventualmente fosse acontecer. O horizonte sem dificuldade, longo prazo muito positivo, preço não acompanhando vagamente a qualidade da operação. Por conseguinte, absurdamente descontado, basicamente dinheiro de graça aqui, operação muito alinhada e rodando bem, o preço não tem qualquer vínculo com a realidade, a gente terá aumento se o mercado deixar afundar, o que eu não vejo muito lógica para isso, mas é sempre uma possibilidade. Se o mercado deixar afundar, a gente vai ter aumento de posição. E dúvida? Duvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. e nos vemos nas análises aí no dia. Valeu, galera. Beijão!